Alguma coisa, será que é super? Não sei, um doce é pra ser super, Zubat, Q-Fant, OPA, EU CONSEGUI! É isso que você está vendo aí na tela, eu vou abrir 144 pacotes na velocidade da luz, vou colocar os preços das cartas mais raras, porque eu quero tirar as cartas de 300, 400 reais, tem de 200 reais, tem a Cassiopeia, tem esse recipiente, nada a ver aí, mas só que isso daí o jogador quer e é valioso para a jogatina deles, então essa carta é valiosa. Tem o Fezzi, que é esse passarinho aí, que eu não sei falar o nome, que também está caríssimo, então eu preciso dessas cartas, eu vou abrir agora, agora, correndo, aperta esse like, dá o joinha, o mais rápido possível, dá o joinha, Abisol, Draw Z, já vou vendo, se inscreve se não está inscrito, ele está chegando a 70 mil inscritos, imagina que recorde, vem comigo, se inscreve aí, dá o seu joinha, já vou abrindo aqui, e a gente vai se ver no Poké Natal também, está chegando no Poké Natal e faltam duas semanas, tudo no comentário fixado e na descrição sobre o Poké Natal, sobre esses produtos também, que é das lojas Meruru, tudo aí na... Já comecei com... Será que é o recipiente? Melhor ainda! Ai, quase, meu coração! Se fosse a energia Dark, ia ser bem mais caro, o valor da Dark aí, para vocês terem uma noção, é mais de 200 reais, essa daqui não, essa daqui é esse valor aí na tela, a de metal, mas é muito bonita, né? Então a primeira, vamos lá, vamos lá, não vamos parar, porque o negócio tem que ser rápido, o meu file, isso aqui é para você que joga, vou dar os codiguinhos aqui para quem joga, ó, 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 aí, Okidog! Okidog! Aqui, ó, cachorro Okidog, o valor vocês viram, precisamos de mais, precisamos dos mais caros, vai pegando os códigos, você que não é escrito que joga, vai pegando tudo aí, você que é meu escrito que joga, vamos ver, energia de metal, vou abrindo rapidão, são 144 pacotes que eu vou abrir na velocidade da luz! Aqui, ó, Kindra, o valor na tela do Kindra, evolução do Seadra, será que eu consigo as cartas mais raras? É essa daqui, eu preciso pegar essa daqui em uma outra versão, ó, será? Não, aqui para você que joga, também não, aqui para você que joga, eu quero vocês felizes, todo mundo, todo meu tipo de escrito tem que ser feliz, aquele que é colecionador, claro, que nem eu, e aquele que é jogador, não é, ó! Manquidori, o macaco louco, pegamos o macaco louco, o valor está na tela, não é importante para nós agora, o que importa é esse passarinho aqui, ó, isso é caro, isso é caro, ó, o Zoroaki que dá, ó, isso aqui é seu, isso aqui é meu escrito que joga, zona de neutralização não é importante, não é importante, mas é uma rara. Okidogi, mais um okidogi, mais um cachorro nuclear, nós temos dois já, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis de 144. Kingdra de novo, ó o Kingdra de novo. Quase, quase, é o Dom Secreto da Janine, quase aqui, ó, Dom Secreto da Janine. Quase, olha os olhos bonitos dela, olhos violeta. Okidogi! Como assim de novo? Três okidogi? Três, aqui ó, sério, sério, ó, dois, três okidogi. Cachorro louco tá loucão. Vitamina A. Isso aqui é Poké Vital A, não tem nada a ver, tudo que eu falei não tem nada a ver. Rivavrum! Esse Pokémon tá muito baratinho, eu acho, eu vou colocar o valor na tela. Esse Rivavrum que é o Pokémon carro, ele tá baratinho. De 144 pacotes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. De 144. Nós temos essas cartas raras, precisa melhorar. Mais uma zona de neutralização aqui, ó. Mais uma, cadê? Duas, ó, duas. Opa, 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 opa. Absol. Haksaris. E um Okidog loucão. Aqui, ó, ele tá muito malucão, correndo, quebrando tudo aqui, com a língua de fora. Esse é a versão loucona dela, legal, legal a versão até, né? O design, né? Você não sabe se é um cachorro ou se é um urso, né? Tem o tamanho de um urso, né? Mas é um cachorro. Será? 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 É esse cara aqui. Eu preciso desse, mas a arte premium. A arte premium desse daqui. A secreta dele. Desse passarinho. Opa. Vamos ver o que é isso aqui. Trollsy. Dirtrix. Galvântula. Ursa Luna. Ah, é ursa Luna? Não, é um tapo burro. Caramba. E tá sentado? Eu nunca vi um tapo bulo assim. Cara, ele é meio estranho, né? Olhando por esse ângulo, né? Tá num canto ali, ó. Com o olho meio de loucão ali, ó. É estranho, né? Não é aquela coisa, né? Dá meio medo do tapo bulo, hein? Que doidão. Que doidão. Opa, Kingda. Olha o Kingda. Já full art. Textura, ó. Tá vendo? Ah, Rivravun de novo. O que é que é o Rivravun? Esse é o Varun, ó. Silvion de novo. Absol. E vira o Rivravun. Cara, é muita carta clone. Ó, esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Esse é caro. Esse é caro, mas eu preciso dar... Porque ele joga muito. Ele tinha muita vida. Ainda tem esperanças. Falta o pacotinho. Ainda tem esperanças. Tá aqui. Passarinho de novo, dando sinal. Mais um Rivravun. Eu dou essa carta e daqui a pouco vai estar um real. Essa carta vai valer um real daqui a pouco. De tanto que eu já tirei essa carta aqui. Opa. Tem algo aqui. Tem algo aqui. Pra você. Tem algo aqui. Não sei o que que é. Drawzinho. Tem que ser uma top. Ginesect. Depois do Zoro, ó. É o... O Pokémon... Dunnets. Rosquinha. Só que ele não... Não é o super dele. Alguma coisa. Será que é super? Não sei. Quando você vai ser super. Zubate. Q-Fant. Decide o Y. Depois do Axel. O Mankidori. O Macaco Louco. Fwate. O valor na tela. Opa. De novo o Okidogi. Cartas clone. Muitas cartas clone. Muitas cartas clone. Mais uma do Poké Vita. Mais uma do Poké Vita. Aqui. Tá grudado aqui. Quer ver que é outro clone? É outro clone do Rosquinha. Opa. Eu consegui. Eu consegui. É ela, ó. Cass. Mas será que é a topzera? A mais rara? Será que... Por favor, seja a mais rara. Ai, não é. Não é a mais rara. Mas é bonita. De qualquer forma, é bonita. Mas não é a mais rara. Não é a mais rara. Não é a premium. E o coração. Meu Deus. Eu pensei que você tinha conseguido a mais... A mais rara. Tudo bem. E o último. Fufru. Toque-se não sei o que. Depois você. O passarinho. De novo. De 144 pacotes. 28 cartas raras. Não foi uma média muito boa, né? Mas foi da hora. Bom. Vamos ver os próximos vídeos, né? Eu vou ter mais sorte. E as novidades, né? Então você fica com esse vídeo aqui. Para você assistir e se divertir. Beijo. Desejo o melhor para você e para a sua família. A gente se vê. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.